Música 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 Só chega aí, chega pra ele, Senhor eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te quero mais que tudo Vem tocar em mim de novo, vem mudar a minha vida, vem transformar você Música Quando te encontrei, tudo novo você fez, os abraços que eu senti, me fizeram prosseguir, várias vezes eu caí e você me levantou Eu achava isso também, mas me rendo, eu, me rendo, eu, me rendo a ti Eu, me rendo, eu, me rendo, eu, me rendo a ti Música 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 De novo Eu não me vejo Sem tua presença Lembro quando eu te encontrei Quantos lembram? Lembro quando eu te encontrei Tudo novo Você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendeu Eu me rendeu Eu me rendeu Eu me renda a Ti Toque em mim de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sinto a presença Toque em mim de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sinto a presença Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti Diga pro Senhor, eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti Toque em mim de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sinto a presença Toque em mim de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sinto a presença Toque em mim de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sinto a presença Toque em mim de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sinto a presença Aplauda Ele bem forte, glória a Deus